Nós vimos um cenário acontecer durante esse ano, uma evolução do Banco Inter referente a crédito, nesses últimos dias uma explosão de limite nos cartões dos clientes, coisa nunca visto aqui pelo canal e por vocês, essa quantidade, essa enxurrada de clientes sendo aprovados a 50 mil, 40 mil, o máximo que eu vi foi 50, mas eu nunca tinha visto isso, um cartão Gold com 50 mil de limite. Nós vimos uma evolução depois desse cenário, uma mudança de comportamento dos clientes, por exemplo, com o C6 Bank e com o Banco Inter. O Banco Inter, vocês viram que ele é muito tímido, muito tímido com o limite de crédito, e o Banco Inter sofreu muito por isso, porque um banco hoje, ele só sobrevive se ele der crédito. Se o banco nasce apenas trabalhando o crédito do cliente, esse banco não sobrevive. Prova disso, e vocês vão concordar comigo, tenho certeza disso, unânimo, a XP. A XP era uma corretora que só tomava do cliente. A XP foi obrigada a virar banco digital. A XP hoje, ela é obrigada a dar crédito para o cliente. A Modalmais só tomava do cliente. Hoje, Modalmais é um banco digital. São obrigados a dar crédito para o cliente. A Rico era um banco, uma corretora. Hoje, é um banco digital. São obrigados, foram obrigados a dar crédito. O Banco Inter nasceu como um banco digital meio morno, e hoje ele é um banco digital muito forte. O C6 Bank, vocês já sabem toda a história e trajetória, mas vocês viram que os bancos digitais e corretoras digitais passaram a ter um outro norte, a enxergar o cliente como um banco, e fazer com que o cliente se entenda que ele está num banco e numa corretora digital, ou num banco digital. Trazendo isso para o C6 Bank e o Banco Inter, nós vimos um cenário acontecer durante esse ano. uma evolução do Banco Inter referente a crédito. Nesses últimos dias, uma explosão de limite nos cartões dos clientes, coisa nunca visto aqui pelo canal e por vocês. Essa quantidade, essa enxurrada de clientes sendo aprovados a 50 mil, 40 mil. O máximo que eu vi foi 50, mas eu nunca tinha visto isso. Um cartão Gold com 50 mil de limite. Um cartão Platinum com 50 mil de limite. Um cartão Black com 50 mil de limite. O cara tinha mil reais e foi para 50 mil. Dois mil foi para 50 mil. E por que o Banco Inter fez isso? Bem, é uma jogada. Vocês sabem que nós estamos no mês de outubro e sempre a última semana é uma semana de investimentos. E o Inter vai entrar no esquenta do Black Friday e temos o Natal. Se o banco não tem crédito, não tem cheque especial e não libera limites, como que ele vai fazer para fechar no verdinho no final do ano? Oferecendo crédito para os seus clientes. E foi isso que o Banco Inter fez agora. Ele explodiu aí a quantidade de limites dos clientes. Aqueles clientes antigos. Porque o que eu vi aqui não foi cliente que abriu a conta e pegou limite alto. O que eu vi com o Banco Inter foi ele aumentar o limite do pessoal antigo, dar aumento para esse pessoal que talvez não estava usando o cartão para dar um ânimo, animar esse cara a ter limite para poder comprar. E só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, desses 35 membros do canal pelo Black Card Luxo que tiveram aumento de limite, a maioria, vamos falar assim, vamos falar 80%, tá? Estou chutando aqui. 80% falou para mim o seguinte, Leandro, eu não usava esse cartão. Não tinha limite? O cara me deu 50 mil, vou usar agora. Então, olha para vocês observarem, observem bem essa estratégia do Inter. Deu limite para clientes antigos que não tinham limite e fez com que esse cliente virasse o jogo. Olha, eu não uso o Inter, agora eu vou usar. 50 mil de limite, pô, é um grande limite. Só que o Inter, ele peca, ele dá o limite no cartão de crédito, mas ele peca no que ele fez com o Black. Se o Inter não tivesse feito exatamente o que ele fez, talvez hoje o Inter não estaria com essa evolução de reclamações com o que aconteceu. O Inter, ele chamou muitos clientes para o Black através do Inter do Gourmet. Vamos dizer que milhares de pessoas compraram esse plano, pegaram o cartão ilimitado e quando começou a usar o Salavip, o Inter viu a facada que ele levou, começou a correr e retirar os benefícios. Retirou adicionais, colocou seis acessos e obriga o cliente a enviar a passagem espelho, e caso não, ele perde a conta. E ontem na live, houve uma pergunta para mim, o que eu achava dos pilotos, né, de aeromoça, poder viajar e usar o cartão do Inter. Porque a maioria fez isso. Todos os pilotos pegaram o cartão do Black do Inter, talvez no plano Inter do Gourmet, ilimitado acesso. E ontem eu disse uma coisa, que os pilotos, os aeromoços e tal, aeromoças, eles fazem uma ponte, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro para a Vila Velha e Espírito Santo, de lá eles voltam para São Paulo. E eu já vi com meus próprios olhos, reuniãozinha de piloto e tal, na Salavip. E aí me perguntaram o que eu acho disso. Eu acho normal. O cara tem o cartão de crédito, foi dado para ele um cartão de crédito ilimitado. Ele está no aeroporto. Ele não foi para o aeroporto, ele está no aeroporto, a trabalho. Eu sou a favor que ele use a Salavip. Eu recebi uma enxurrada de e-mails, me perguntando se eu sou a favor ou contra. A favor. Eu sou a favor de quem tem um cartão de crédito que tem acesso à Salavip, ele tem que usar. Porque ou ele paga pelo acesso, ou ele paga pelo banco alguma coisa, ou ele paga anuidade, ou ele comprou por alguma coisa. Então, não é justo o cara ter um cartão de crédito, estar no aeroporto e não poder usufruir. Então, eu sou a favor que sim, a não ser que eles mudem as regras e sejam bem claras as regras. Caso contrário, eu sou a favor que vá. Bem, aí nós pegamos o C6 Bank. O C6 Bank teve aquela onda de tira e coloca limites, e de repente, o C6 Bank explode os limites do pessoal de novo. Volta com tudo e começa a aumentar de novo para R$290 mil, R$250 mil, R$180 mil, R$100 mil, R$60 mil, R$160 mil. E o C6 Bank explode de novo na boca do povo. Só para vocês terem uma ideia sobre a enquete, a enquete que eu fiz com vocês ficou assim. Dá uma olhadinha. Na enquete, tivemos 558 votos. Não tive nenhum aumento limite, 80%. Eu tive aumento no Inter, 10%. Eu tive aumento no C6 Bank, 6%. E eu tive aumento nos dois, 2%. Total, 20%. Vocês viram ali atrás. Teve redução de limite. 20% teve aumento de limite. As casas se fecham. Isso porque... Nós estamos aí, em pós, chegando a Black Friday. E também estamos chegando no Natal. Da mesma forma que o Inter, o C6 Bank, muito certeiro, muito certeiro. Ele está retirando contas de alguns clientes, sim. Postamos hoje. Pode olhar no blog. Eu dou dicas no blog para vocês não fazerem o errado, para não perder o limite do cartão. Pode assistir no blog aí. Está lá, altarendablog.com.br. O C6 Bank, reduz, cancela cartão. E eu vejo essa evolução que eles fizeram aí agora, justamente para acontecer esses últimos dois meses, para a chegada de final de ano. Gente, toda história, todo ano, se repete a mesma coisa. Chega o próximo do ano, você pode pegar meus vídeos antigos. Vocês vão ouvir eu falar que, quando chega outubro, novembro e dezembro, é uma explosão de limites que acontece. O C6 Bank, ele começou a dar esses limites para o cliente, para com os clientes. Para quê? Para acontecer essa explosão de crédito. O banco vai lançar uma campanha no seu shopping. Eles vão fazer uma campanha no shopping. O ano passado foi um sucesso a venda de iPhones pelo shopping do C6 Bank. Muita gente comprou iPhone, muita gente comprou televisor. produtos no próprio shopping do C6. Ganhou pontos, ganhou cashback. E eles fizeram isso justamente para atingir esse público. Eles têm hoje mais de 20 milhões de clientes, pessoal. Mais de 20 milhões de clientes. Vocês acham que é pouco? 20 milhões de clientes é maior que a capital aqui de São Paulo. 20 milhões de clientes é 20 vezes a cidade de Campinas. 20 milhões de clientes. Não percebesse quando nas foodções estão themselves. E aí E aí E aí Tchau, tchau.